Já me deste os sinais Se te fores não vais voltar Mas eu fico-te a querer Sabes, não me vou deixar abalada Só o tempo vai curar e tudo irá a seu lugar Mas eu não te vou deixar Mas eu não te vou deixar Desde que te conheci Tens uma parte de mim E só eu sei o que eu vi Isto não acaba aqui Já senti toda esta dor Não me deixes, por favor Se deixar de acreditar Sei que não há volta a dar Sabes, não me vou deixar abalada Só o tempo vai curar e tudo irá a seu lugar Mas eu não te vou deixar Mas eu não te vou deixar Mas eu não te vou deixar abalada Tá bom? Obrigado por assistir